Olá! Será que a cafeína, o cafezinho, pode ajudar a prevenir a doença de Parkinson ou ser um tratamento para a doença de Parkinson? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho da relação entre a cafeína e a doença de Parkinson. Eu sou doutora Mariana Moscovitch, neurologista, especialista em estudos de movimento na doença de Parkinson. E hoje, o Dia Mundial do Café, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa substância que tem sido relacionada à doença de Parkinson. Alguns estudos mostraram que pacientes, pessoas que consumiam café, comparados com pessoas que não consumiam café com cafeína, não os descafeinados, eles apresentavam 50% menos de risco de vir apresentar a doença de Parkinson ou outra doença neurodegenerativa. Acreditando assim que o consumo do café em doses adequadas pode acabar sendo uma substância neuroprotetora e, dessa maneira, prevenir a doença. Acredita-se que mais ou menos duas a três xícaras de café de cafeína por dia seria o ideal, não mais do que isso, pois dessa maneira poderia acarretar a doença de Parkinson, inclusive alguns efeitos colaterais, como gastrite, ansiedade, tremores, por isso sempre tem que ser utilizada com cautela. Eu tive a oportunidade, em 2012 e depois de um estudo um pouquinho mais tarde, 2014, de participar de um estudo realizado pela Universidade do Canadá em relação ao uso da cafeína nos pacientes com doença de Parkinson. No primeiro estudo, a gente tentou observar, né, os autores, o principal autor, gostaria de observar se realmente os pacientes com Parkinson apresentavam uma melhora dos sintomas motores e não motores. E nós vimos que realmente o consumo da cafeína foi comparado, então, com pacientes utilizando até chegando a 200mg de cafeína por dia e pacientes com placebo, que esses pacientes poderiam, sim, melhorar de sintomas não motores, como por exemplo, a sonolência excessiva, mas que também, nesse primeiro estudo, mostrou que poderiam ter uma pequena melhora no PDRS, que são os sintomas motores. Por isso, esse estudo foi estendido para o maior número de pacientes, para o maior número de pessoas testadas com a cafeína com placebo. É um estudo, foi um estudo realizado, randomizado, duplo cego, ou seja, o médico que ia avaliar os pacientes não sabia se aquele paciente estava tomando cafeína ou não. E foi também multicêntrico, então, realizado em vários centros do mundo todo. Eu tive a oportunidade de participar no Brasil. Dessa maneira, nesse segundo estudo com mais pacientes e avaliado de uma maneira um pouco mais estrita, viu-se que não, infelizmente, o café não demonstrou a melhora nos sintomas motores dos pacientes. Então, infelizmente, o café não pode ser utilizado hoje como uma possível terapia no tratamento da doença de Parkinson. Acreditaram os autores desse estudo que isso ocorreu devido a uma melhora, naquele primeiro estudo, uma melhora que acabou indo embora, uma melhora muito rápida e súbita, principalmente, né, devido às grandes componentes que existem no café que podem trazer um benefício. Componentes, mais de mil componentes que estão, fazem parte da cafeína, principalmente adenosina A2A. Então, mais estudos, precisamos de mais estudos para comprovar a real eficácia do café no tratamento dos pacientes com a doença de Parkinson. isso. Outros estudos estão sendo realizados em animais, estudos bastante promissores com ratos realizados em animais, mostraram que, realmente, a cafeína com esses componentes que estão dentro, né, dessa substância, dentro do café, podem, sim, chegar a ser neuroprotetores. O que precisamos, então, são mais mais estudos, estudos em humanos e esperar e ter esperança para que dessa, desse cafezinho aqui, a gente possa ter, realmente, talvez aí um novo tratamento para a doença de Parkinson ou até mesmo um tratamento neuroprotetor. Lembrando que o consumo alto, o alto consumo de café pode levar a fazer alguns efeitos colaterais. Não é recomendado para todas as pessoas, então, converse com o seu médico para ver quanto de cafeína, quanto de café que você pode tomar por dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários. Você gosta de café? Quantos cafezinhos você toma por dia? Vamos comemorar, então, o Dia Mundial do Café. Para saber mais notícias, para saber mais informações sobre a doença de Parkinson, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus familiares e com seus grupos de WhatsApp. Até mais! Tchau, tchau!